Gabo, Gabo Gabo, Gabo Gabo, Gabo Então, vamos lá O meu entrevistado será Gabriel Vem aqui, Gabriel, faz favor Vem aqui, irmão, é você mesmo, vem cá Vem cá, irmão, vem cá É pras férias, hein, vem, pode vir Fala, Gabriel De onde você vem? Matosinhos Hum, interessante, o que temos lá de atração Para o final do ano, o que nós podemos conhecer em Matosinhos? Muitas coisas, ó Vou citar algumas aqui, bem rápidas Cinema, teatro Shopping Peço que pague, hotel, fazenda Isso aí dá poucas coisas agora que Vem à mente, mas tem muitas outras Atrações também, e você vem de onde? Eu vim de Santa Catarina Criciúma, é, fico Geralmente na Serra Catarinense, onde Tem alguns atrativos, você Pode dar um passeio a cavalo Você pode desfrutar um pouco de várias cafeterias Mas, é O que nós temos lá em mente, lá E é uma visão empreendedora Nós temos a maçã E temos o Vale dos Vinhedos também Que você pode degustar um bom vinho O que é isso, gente? Matosinhos já ficou pra trás já Já tá bom, Matosinhos já ficou pra trás já Já tá bom , que eu 정rei Carbo, Gabo Carbo, Gabo Enquê o Bên H...